Olha só, da quarta-feira de cinzas até a quinta-feira santa ocorre a quaresma. Em 2024, o período iniciou em 14 de fevereiro e segue até 28 de março, um pouco antes da Páscoa. Conhecido como momento de penitências, a tradição ligada à Igreja Católica começou por volta de 350 anos depois de Cristo e continua até hoje impactando no comportamento de fiéis. Acompanhe a matéria com Lohan Lima. É tempo de quaresma. O período que antecede a Páscoa faz parte da tradição da Igreja Católica e possui significado importante. Estamos falando de um tempo de reflexão e preparação para a Páscoa cristã. Antes 40 dias e desde 1969, o Papa Paulo VI estabeleceu a nova ordem do ano litúrgico, tornando a quaresma um período de 44 dias, que vão desde a quarta-feira de cinzas até a quinta-feira santa. Hoje, o número 40 possui um valor simbólico. Mas será que a população sabe o que é a quaresma? A quaresma é a Páscoa, né? Todo ano tem, né? O pessoal gosta da quaresma, da Páscoa, né? Não pode comer carne. Bovina não pode, não. A quaresma é uma data que a gente comemora também, a semana da Páscoa, né? A semana a gente não come carne, né? Come peixe, né? Outros já compram chocolate, ovo de Páscoa, né? Então é uma data muito comemorativa, uma data muito com exclusividade, ao lado do Divino Espírito Santo, ao lado do Senhor Jesus. E andar sempre fazendo as coisas corretas, para que Deus tenha abençoado o nosso caminho, ou então o nosso próprio trabalho. Então isso é uma religião que nós temos que ter, que é a paz, o amor, a alegria e a harmonia. É, tem muitas pessoas que a beitagem enjoa, né? Não come, né? O dia todo sem se alimentar, né? Para que ele venha ter aquela fé, né? Aquela consideração, né? Com o Senhor Jesus. Mas eu nunca, assim, fiquei participando dessa situação com o Senhor Jesus. Mas eu nunca, assim, fiquei participando dessa situação, não. Mas eu acho muito bonito, muito interessante, as pessoas que fazem esse tipo de situação, crer no Senhor Jesus. É o dia que a pessoa tem que comer peixe, não comer carne, e depois do carnaval ir para a missa, passar cinza na testa. A pessoa faz jejum, né? Passa muitos dias sem comer, até chegar a quaresma, a sexta-feira santa. Não é isso? Antigamente, a gente não varria a casa, tinha que fazer tudo um dia antes, que era no dia da sexta-feira da paixão, não ter que fazer nada, só comer. Era grande, né? É, é. A quaresma é que o pessoal guarda os 40 dias, né? E na quarta-feira e na sexta-feira eles come peixe, é tradição, né? É, nossos pais sempre, sempre respeitaram as quarta-feiras, a sexta-feira de comer peixe, mas as coisas, a tradição mudou muita coisa, né? Mas eu ainda continuo respeitando as quarta-feiras, na sexta-feira comendo peixe. É, sempre peixe, peixe, camarão. É uma penitência de muitos anos, que já vem de avós, de bisavós, de mãe, de pai. Então, já vem da geração, já veio da minha avó, com a minha mãe, minhas tias, e agora passou pra mim e eu sigo isso, a risca. Quarta e sexta, não come carne vermelha, até chegar à quaresma, a semana santa. Na verdade, é como se a gente estivesse sacrificando, meio que sacrificando, sabe? Em nome da nossa fé. Que a gente pode, tipo, sacrificar, comer carne, pra representar um pouco Cristo, sabe Jesus mesmo, pra gente é isso. Só comer peixe, é quarta e sexta. Não, não, não tenho, nós sabemos assim, porque na época que eu era católico, eu não estudava esses tipos, esses assuntos, não. Não tenho muito estudo sobre conhecimento, sobre a finalidade disso, não. Pra quem, pra questão religiosa, é importante, porque pra quem estudou com determinada finalidade, é importante, porque ele pratica um tipo de fé, né? Isso está voltado pra uma fé, um conhecimento. E, sobretudo, está falando sobre família, né? E eu, particularmente, como sou família, eu acho, assim, legal essa questão das pessoas que procuram praticar esse tipo de ato de fé, com a finalidade de preservar uma cultura, uma fé, uma coisa da natureza. Porque, né, sem fé, é impossível agradar a Deus, como diz a Bíblia Sagrada, né? Eu acho super importante. Entre respostas que falam de tradição e fé, os entrevistados revelaram algum conhecimento sobre a quaresma. Mas será que eles estão corretos? Afinal, qual o significado da quaresma? Então, a quaresma são 40 dias em que a Igreja nos propõe para meditarmos os mistérios da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Buscando, através da penitência, do jejum, da esmola, da oração, de forma intensa, nos unirmos a Cristo, para que se complete em nós o que faltou na paixão de Cristo. Nós somos chamados pela Igreja, de modo bem especial, a vivenciarmos esse tripé de salvação, que é o jejum, a esmola e a oração. Claro, tudo isso de forma intensa, porque em todos os dias do ano, assim devemos nutrir a nossa espiritualidade. Mas de forma especial, nesse tempo quaresmal, nós intensificamos para que ele se desencadeie em nós aquele compromisso de modificarmos a carne, de darmos sentido à vida em Cristo e não buscar sentidos que aumentam muito, muito mais os vácuos. Um chamado, de modo especial, ao homem, onde erra, fragilizado por tantas perspectivas, muitas delas, às vezes, frustrante, a dar um sentido à sua vida encontrando em Jesus, aquele que doa a sua vida na cruz, que tem o seu sangue preciosíssimo para nos conceder e salvação, sabe, meus caros espectadores, em Jesus a gente encontra aquelas respostas que, com o momento, nós necessitamos e que ninguém parece nos dar. A Palavra de Deus, ela consola o homem, ela traz o homem para uma experiência vivencial de tal maneira que ele experimenta aquilo que Jesus prometeu para nós no capítulo 10, no versículo 10 de João. Eu vim para que todos tenham vida e vida colegada. Um tempo de preparação. A quaresma traz a sua importância nos pequenos gestos, que dizem muito sobre o amor ao próximo e o fortalecimento da fé cristã.